O futuro de Carlos Sainz continua indefinido, com seu plano principal ainda sendo conseguir uma vaga em uma grande equipe do grid, como a Red Bull ou a Mercedes. Mas ao que tudo indica, essa vaga tão esperada não irá surgir, com a Mercedes focando cada vez mais em Kimi Antonelli e a Red Bull tentando manter seus dois pilotos por mais um tempo. E dessa forma, Sainz já tenta contato com outras opções do grid, tendo reuniões com a Williams, tendo uma proposta pronta da Audi e agora, uma nova equipe surgiu no horizonte, sendo ela a Racing Bulls, a equipe B da Red Bull. De acordo com novas informações, Sainz estaria conversando para um possível retorno à equipe onde ele começou na Fórmula 1, já que foi piloto quando ela ainda se chamava Toro Rosso. E o motivo de ele estar analisando essa opção é que ele poderia ficar ali, mostrar um desempenho e aguardar o surgimento de uma vaga na Red Bull, o que deve acontecer já no final do ano que vem, com Sérgio Pérez provavelmente tendo seu contrato atual renovado apenas até o final de 2025. E para 2026, a Red Bull deve procurar um novo piloto. Claro que por enquanto são apenas negociações e interesses, mas muito em breve, Sainz precisará decidir seu futuro, já que a cada dia que passa, as vagas estão se esgotando e as chances de ficar no grid vão se tornando cada vez menores. Então me conte nos comentários, para onde você aposta que Sainz irá?